Alongamento. Ele é tão importante quanto a gente treinar e se manter ativo. Ele previne lesões, dores nas articulações musculares, previne também o encurtamento, né? Pra gente não ficar aí encurtado, atrofiado. Vamos alongar? Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Hoje nós vamos fazer um alongamento deitado na cama. A gente pode realizar alongamentos aí quando a gente acorda pra soltar a musculatura, antes de dormir, pra dar aquela relaxada, pra gente dormir bem. E sempre após os exercícios, tá? Então é muito importante aí alongar pra gente não ficar com a musculatura atrofiada, diminuir aí as dores e não ter lesões, certo? O que a gente vai precisar hoje? Apenas uma coalha e um travesseiro pra gente deitar a cabeça, tá bom? Então vamos começar aí deitando de barriga pra cima. Eu vou fazer aqui apenas uma sequência de exercícios com vocês, tá? Vocês podem repetir aí, se estiver tranquila. Eu vou mostrar aqui o exercício pra vocês e vocês sempre contam aí, façam três vezes a respiração, tá? Respira forte pelo nariz e solta pela boca, tá? Eu talvez não vá fazer a respiração aqui, porque eu vou ficar falando um pouquinho no meio, né? Explicando o exercício. Mas vocês façam aí, certo? Então vamos lá, respira três vezes, relaxa bem aí no corpo. Primeiro exercício, vamos lá, coloca a mão atrás da cabeça, a gente vai começar de cima pra baixo, tá? Traz, ó, o pescoço em direção ao tronco. Tenta encostar o queixo no peito, soltando bem, tá? Relaxando bem. Respira bem fundo aí. Agora a gente vai olhar pra cima e tentar levar o braço lá embaixo, certo? Como se tivesse alguém lá te puxando e te quisesse olhar lá pra cima, pra alongar, ó, essa região aqui, essa musculatura. Faça uma força, tá? Faz de conta que tá aqui, ó, tentando chegar lá embaixo. Trocou, outro lado. Agora faz de conta que tá tentando pegar algo lá daquele lado, ó, e levando. Eu tô fazendo essa força, né, tentando estipar o máximo possível. Isso aqui também é muito bom pra gente ter criado aqui a consciência corporal, tá? Agora, ó, cruza os dedos ou segura a mão assim, tá? Lá em cima. Como se tivesse alguém agora puxando lá de cima. Agora, leva lá em cima da cabeça, os braços. E como se tivesse alguém te puxando, ó, lá nos teus pés e alguém te puxando lá na tua mão. Estica. Gente, que maravilha isso aqui. Nossa! Muito bom. Ai, deu até uma preguicinha. Não deu bem pra vocês? A gente não, pare de você já. Ai, maravilha. Fechou? Agora a gente vai fazer um alongamento dinâmico, tá? Esse quando a gente faz paradinha estática. O dinâmico é a gente se mexendo. Mas, de enquanto, ó, que vai pegar alguma coisa lá em cima. Maravilha. Fechou? Agora, a gente vai deitar de lado. Eu vou virar pra lá pra vocês verem. E vai tentar, ó, levar a mão lá atrás, tá? Se não consegue virar muito, ó, façam assim. Mas, se consegue, tenta virar um pouquinho mais pra alongar aqui, ó, o peitoral, tá? E o bíceps de vocês. Relaxa bem. Isso. Trocou agora. Gente, se o meu áudio falhou, porque eu dei que tem esse meu microfone, às vezes, ele falha. Daí eu vou escrever na tela, tá? Respira fundo. Olha, faz esses alongamentos, né? Às vezes a gente acaba pegando e não se alongando muito. Gente, agora, ó, puxa a mão pra baixo. Relaxa o teu ombro, tá? Tenta não ficar assim, ó, encolhido. Relaxa o ombro. E respira fundo. Trocou a posição da mão. Sente alongar o teu punho, teu antebraço. Puxa o dedão junto, tá? Não deixa ele voando. Ok? Mexe muito no celular. Tem que alongar bastante as mãos, bastante o pescoço. Pra não começar aí, ficar com com a cura, acabar dando na fundinite. Trocou? Alta a mão. Se quiser, olha pro lado também. Tocou, ó, puxa a mão pra baixo. Puxa o dedão. Puxa o dedão. Puxa a mão. Agora, ó, dedos com dedos e empurra eles, tá? Os quatro dedos. Depois a gente alonga o dedão. Puxa o fio. Vai fazendo, ó, um por um, tá? Esse, depois esse, depois o outro, um guinho e agora o dedão. Passam, ó, o movimento com a mão. Agora, a gente vai alongar o tronco, tá? Deita de lado, traz, ó, aperta aqui e olha lá pra trás. Esse daqui, pra quem tem dores no ciático, dor na lombar, é muito bom. Agora, a gente vai esticar, ó, a perna lá de baixo e vai trazer mais um pouquinho, tá? Segura essa perna ali. Vamos trocar, dobra as duas pernas. Se falhar meu áudio, vocês já sabem, tá? Vamos lá. Relaxa bem, respira, puxa bem as duas pernas. Deixá-las coladinhas na cama. Respira bem fundo aqui, pra aliviar a tensão da lombar. Agora, estica a perna lá de trás. Aqui, alonga mais um pouquinho. Quando a gente faz isso aqui, alonga mais. Agora, a gente vai fazer um alongamento dinâmico pra essa parte da lombar também, tá? Ó, vai ficar aqui paradinha essa perna e a gente vai fazer esse movimento aqui. Vai e volta. Encosta o teu joelho na cama. As mãos ficam aqui. Vamos fazer dez vezes, tá? Vamos lá. Um, respira sempre. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Lembrando sempre de encontrar esse bidômen, hein? Dez. Procura, estica aquela perna, dobra a outra. Vamos lá. Se falhar meu áudio, vocês já sabem, conta aí. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E... Dez. Maravilha? Agora, a gente vai abraçar uma perna, tá? E a outra a gente vai deixar estendida. A brasa, essa daqui, brasa, ela é o máximo que vocês conseguem ter aqui do peito. Se não consegue muito, só consegue aqui, faz aqui, tá? Conforme a gente vai fazendo alongamentos, vai aumentando a elasticidade, a amplitude, né? Dos movimentos da gente. Então, tem que fazer pra melhorar. Então, tem que fazer pra melhorar. Trocou. Agora, outra. Agora, ó, dobra as duas pernas, tá? E uma a gente vai cruzar. Traz, ó, bem o pé, se conseguir, segura a perna aqui atrás. Esse aqui é o alongamento pra quem tem dor no ciático. Esse aqui faz muita diferença. Pode fazer sentado numa cadeira também, né? Senta na cadeira, cruza a perna. Isso ajuda muito. Fechou. Trocou agora. Agora, a gente vai abraçar as duas pernas, tá? Isso aqui levia bastante a tensão na lombar. Esquira. Tentar levar a pontinha do pé pra lá, tá? Lá pro outro lado. Alongar essa parte aqui também, ó. A gente aproveita a longa aqui. Vocês já ouviram falar em canelite? Canelite é uma inflamação, né? Aqui na canela. E muitos corredores têm isso, né? É por falta de fortalecimento nessa região e alongamento. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo força nos músculos, né? E às vezes a dificuldade de caminhar é falta de fortalecimento aqui pra esse músculo. Eu vou gravar um vídeo, um exercício que todo mundo deveria fazer pra fortalecer essa parte aqui. Vou postar aqui no canal pra vocês, tá? Então, fiquem ligadinhos. Acho que na sexta que vem eu vou postar esse vídeo pra vocês. Fechou? Agora a gente vai pegar a toalha. Vamos alongar o posterior de coxa, tá? Coloca lá a pontinha do pé e traz a perna, tá? Em direção pra gente. Se não consegue, faz até onde vocês conseguem, tá? Se já consegue pegar na ponta do pé, ó, pega na ponta do pé, tá? Vocês podem fazer isso aqui por contagem também, tá? Contar 30 segundos de cada exercício e ir respirando, né? E vai contando o tempo. Pra quem tem dores nos joelhos, tem que alongar o posterior. Essa é uma parte que fica geralmente bem encurtada, né? As pessoas geralmente não têm muita flexibilidade nessa região e acabam sentindo dor no meu joelho. Último. Vamos trocar. Olha a toalha. Inspira. Se vocês quiserem, podem fazer no chão também, tá? Não precisa necessariamente fazer na cama, gente. É só uma opção, porque tem muita gente que diz que não consegue deitar no chão. Então, eu acho melhor fazer aqui, né? Maravilha. Agora, a gente vai alongar a coxa, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Vai deitar de lado e vai, ó, pegar a perna. Tenta trazer o teu pé no teu bumbum, tá? E, ó, mantém as duas pernas juntinhas, alinhadas. E puxa. Espero que vocês consigam me ver bem aí. Sente o aqui, alongar. Isso aí. Quanto mais pra trás tu puxar, mais vai alongar, tá? Só cuida pra não ficar todo torto aí, toda torta. Pega na pontinha do pé, pra alongar ali a parte anterior ali, do canelo. Ficou? Eu vou virar de costas, se meu áudio falhar, eu coletei em cima do microfone. Eu vou virar de costas, se meu áudio falhar, eu vou virar de costas, se meu áudio falhar, eu vou virar de costas. Eita, então, quase terminando. Vamos sentar agora, tá? Pra levantar da cama, eu não sei se vocês sabem, mas a gente não pode ir pra frente. Vem, ó, pro lado e levanta, tá? Segura, ó, se vocês conseguem na canela, segura na canela. Se consegue no pé, segura no pé e relaxa o pescoço. Faz, ó, movimento tentando empurrar com a mão. Quem consegue ir segurando o pé, né? Então, empurra, ó, com o bom. Faz esse movimento. Agora, deixa as pernas juntas, borboleta. E, ó, tenta ir lá na frente, empurra, ó, a perna. Então, vai usar adutores, que a gente trabalhou os adutores aqui, na quarta, né? Eu fiquei sentindo os meus, vocês acreditam que, olha, senti bastante no outro dia. Que bom, né? Você tava que trabalhou. Ai, gente, eu falo, né? Eu sei que eu falo bastante. É o meu marido que diz. Ai, fala muito. Mas eu gosto de conversar, eu vou conversar. Maravilha, fechou? Esse foi o nosso alongamento de hoje. Alongamos aí todo o corpo, tá? Deitado na cama. Na segunda-feira, a gente vai ter um super treino aqui no canal. Pro abdômen. Vamos fazer abdominais. Adivinha? Adivinha onde? Na cama. Deitados, tá? Um super treino aí, ó, pra gente fazer na cama. Quem disse que a gente não pode, né, perder a gordura da barriga na cama. Certo? Na quarta-feira, a gente vai ter também um treino pra queimar calorias do corpo todo e emagrecer. E na sexta-feira, eu vou trazer o exercício que eu falei pra vocês para o tornozelo, tá? Pra essa parte anterior aqui da perna. E também pra quem tem dores nos pés. Então, na sexta-feira, a gente vai precisar de um elástico e uma bolinha de tênis. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir e se inscrever no canal. Beijão no coração de vocês. Até o próximo treino. Tchau, tchau.